O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a rezar Como também João ensinou os seus discípulos Jesus respondeu Quando rezardes, dizem Pai, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos o pão de cada dia E de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Nós estamos diante dessa mensagem do Evangelho de Lucas Quando Jesus nos ensina como os discípulos pediram que os ensinassem a orar E aí, irmãos e irmãs, está o sentido, o significado da oração E é por isso que sempre, em todos os momentos de oração Nós não podemos nos esquecer da oração tão importante do Pai Nosso É nesta oração que nós podemos dizer Resumimos todas as outras orações Quando, na realidade, é diante desta oração Que nós podemos dizer que pedimos a Deus Que nos ajude, nos dê o pão de cada dia Nos ensina a perdoarmos mutuamente A viver o amor de Deus Nesse mundo de hoje Nem sempre nós temos oportunidade De ter momentos mais amplos de oração E nós não podemos, como aqueles discípulos Nos esquecer de pedir a Jesus, a Deus Que nos ajude a sermos um pouco mais assíduos na oração É através desse gesto de oração Que o homem e a mulher se configura, de fato Como verdadeiros filhos e filhos de Deus Que nós possamos, mesmo no nosso dia a dia Em meio aos grandes afazeres Descobrir a importância de viver momentos de oração Há exemplo de tantos homens e mulheres Que dedicam a vida inteira nos mosteiros pelo mundo afora Viver a oração E que Maria nos ajude, como ela, a sermos mais assíduos na oração Confiando a si na bondade e na misericórdia de Deus E desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém